Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Olá, tudo bem? Resolvi aceitar o cachê milionário e ser a garota propaganda dos produtos alimentícios, Seara. Você vai gostar, vai se apaixonar pelos produtos, Seara. Gente, me cativou de verdade e vocês vão gostar. É muito gostoso, produto Seara é maravilhoso, gente. Olha só, a linha é farta, tem todos os produtos, você vai adorar, vai se apaixonar, porque eu me apaixonei, você vai se apaixonar. É verdade, vai, olha só, a linha é muito completa. Frango, presunto, pizza, salsicha, linguiça, lasanha e ainda costela suína. É muito bom, gente. Produtos Seara, você vai se apaixonar, porque eu me apaixonei. Produtos Seara, a qualidade vai te surpreender. Você vai gostar.